No Corinthians, o meia Guilherme vive a expectativa de ser o titular da equipe. O técnico Tite, porém, elogiou o atual dono da posição, Rodriguinho, que deu passe para o gol de Wendel na vitória do Corinthians por 1x0 sobre o Aldax na última quinta-feira. Após falhar na partida contra o São Bento, o zagueiro Leandro Almeida, do Palmeiras, foi criticado pela torcida. Por isso, nomes importantes do elenco, como o goleiro Fernando Pras e o zagueiro Vitor Hugo, amenizaram o erro do defensor e disseram que toda a equipe precisa melhorar. O atacante Rogério não participou da estreia do São Paulo na Libertadores. O jogador revelou que conversou com o técnico Edgardo Bausa e prometeu trabalhar com empenho e ter paciência para ganhar uma vaga no time titular. No Santos, a sequência de jogos no início da temporada não preocupa o elenco. Os titulares do Peixe já avisaram que não querem ser poupados pelo técnico Dorival Júnior e desejam uma boa série de resultados para embalar logo no começo da temporada. Meu nome é Pedro Cardoso e essas e outras notícias você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.